Ah, On The Road Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar de um livro que é esse aqui Que chama-se On The Road, na tradução em português, na estrada Escrito pelo Jack Kerouac, que é um escritor dos Estados Unidos E o quão importante é esse livro para a cultura pop do século XX? Bom, o On The Road, esse aqui é o manuscrito original que o Jack Kerouac escreveu Num rolo de papel sob efeito de benzedrina e de café Durante praticamente três semanas sem dormir Muitos dizem que esse livro é uma prosa autobiográfica Foram experiências que o Kerouac viveu com o New Cassidy Nos Estados Unidos, nos anos 40 e 50 do século XX A narrativa basicamente é a seguinte O Kerouac conhece o New Cassidy Através de amigos em comum da geração Beat E os dois passam a viajar pela Rota 66 Que hoje é muito turística nos Estados Unidos Através de experiências novas Através para procurar um sentido para a vida E eles vivenciam todo tipo de experiência possível Que vocês possam imaginar Quando eu li esse livro Eu vi lá que o Kerouac teve que lavar prato de restaurante Porque não tinha dinheiro para pagar Eles caram um nimbolé de caminhão Então é um livro muito louco E por que esse livro é importante para a geração Beat? E para a cultura pop contemporânea Sobretudo ocidental do século XX? É um livro que influenciou muitos artistas O próprio Bob Dylan Que foi eleito prêmio Nobel em 2016 Se disse muito influenciado por este livro Os Beatles, os Rolling Stones Várias bandas de rock que surgiram nos anos 60 para cá Se diziam influenciadas por essa obra-prima aqui Do Jack Kerouac Bom, obra-prima, entre aspas Uma parte da crítica literária Ela não concebe muito bem que os Os beatniks em geral Não só o Kirouac, o Alan Ginsberg, o William Burgess O Lawrence Feringetti Eles sejam considerados escritores Eles sejam abraçados pelo cânone literário E principalmente esse livro aqui Por conta do tipo de prosa que ele é Muitos classificam como subliteratura Datilografismo Porque o Kirouac não tinha preocupação com pontuação Com parágrafo Ele escreveu da forma que vinha na cabeça dele Sob efeito de café e de droga E esse livro Gerou muitos Materiais Como esse filme aqui Que o Walter Salles filmou nos Estados Unidos E foi lançado em 2012 Que é um filme muito legal Os atores estão bem semelhantes A A A A A A A os personagens da geração Beat Tá certo? Esse livro Do On The Road É um dos livros de literatura Mais loucos que eu já li na minha vida E eu recomendo essa leitura pra vocês Que é muito legal Lógico que o livro foi lançado em 1957 Mas com muitas alterações Por exemplo, na narrativa O 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 São alter egos, para os editores acharem melhor mudar algumas coisas, como nomes, alguns trechos da narrativa, para provavelmente torná-lo um produto mais comercial, porque isso é uma prosa muito experimental. Então esse foi meu vídeo de hoje, falei sobre a geração beat, sobre o impacto desse livro aqui, da mesma. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal para ajudar na divulgação, ok? Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON